agora o objetivo é ser pular de trailer pra trailer, vamos ver se eu consegui eu sou o Homem Aranha então vai, acelera, acelera mais rápido vai vai Alex iiiiih, consegui agora eu caí direto agora eu tô de lado em ah Alex, eu achei que essa coisa peraí, dirige, dirige, agora é minha vez dirige, vai dirige vou ensinar como que se faz na verdade é isso aqui não é pra lá ó sério mas? vai 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 a gente tem que ir mais devagar em ou não? tem que andar na melhor velocidade tem que parar na melhor velocidade em esse carro aqui é esse carro aqui em isso é muito rápido velho espera é agora em ai droga então peraí que tem um carro aqui na droga ele ta dando espaço vamo eles vamo eles aaaah eles pelo amor de deus eita nossa consegui vambora vambora pule aquele caminhão 1 2 3 vai filhão Vou subir nesse caminhão ainda Eu subi, eu subi Galera, fala deus o que eu fiz Eu vou atrás Você tem que me salvar agora Vem cá, vem cá Atira pra chamar a atenção dele, acelera cada vez mais rápido Meu deus, ele não pode me bater não Vamos pegar esse cara Vamos pegar esse cara, galera Na carona, pera aí Vamos pegar aquele caminhão O que você acha que vai acontecer? A. Mike vai conseguir? B. O mundo explode? C. Mike volta no espaço do tempo e é atropelado? O cara pulou, pulou O caminhão tá lá ainda Corre, corre, corre Você não vai sumir Fica aqui atrás, eu acho que eu consigo Não sei por que o meu carro Minha vó, por que eu não sei o meu telecom é mais rápido que o do velho? Não sei, acho que o motor é mais velho Tá lá ainda, eu tô vendo o caminhão ainda Eu não sei por que essa curva que você tem assim Tá ali, tá ali, tá ali Vai, Mike, pula agora De novo Sobe, sobe, sobe Sobe, galera, sobe, galera Sobe, galera O cara tá brigando comigo, eu vou chutar o caminhão dedo Cara, vem, 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 vem Você tá ligando, tá ligando, tá ligando, bravo? O cara ficou bravo, hein, galera, eu quero que eu bata, hein Por que? O que tá fazendo aí? Tá parado? Eu vou chutar o caminhão dedo Aqui eu tenho outro caminhão, tenho outro caminhão, tenho outro caminhão, vou, 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 eu vou Transita de caminhão pra caminhão Eu tô parado Sobe nisso aqui, ó Sobe aqui, sobe aqui, galera, sobe aqui Ah, caiu O cara queria matar eu ali, ó, aqui pra você aqui, ó Provavelmente você tá bugando, hein, você tá começando a bugar, hein Tá mesmo, hein Vou te chamar Bate no X1, perdoa, Alex, eu juro que você, eu tô te achando, você passou na minha frente com um bug Ai, ai, ai Um carro aqui Nosso Markdown E aí, Pac? Bom? E aí, galera, e aí, galera Mark, sobe esse meu carro, sobe esse caminhão de novo, sobe esse quadro, velho Vem cá, vem cá, vem cá Esse caminhão aí atrás, bateu no trem Vai, galera, vai, galera, acelera, vai, bora, bora Eu tô aqui, eu tô aqui, pode ir, pode ir, pode ir Acelera, velho, acelera, velho Meu Deus, que isso Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos O treino de novo, o treino de novo, o treino Vamos, vamos, vai ver Tô treino de novo, galera Ah, morri Droga É pra lá, Pac, é pra lá, ó Só seguir reto aí, ó Tô indo, tô indo, tô indo aqui, Mike Segue reto aí, olha que paisagem bonita, olha Tô vendo, tá muito bonito mesmo Essa plantação aí, ó Essa plantação aí de uva, hein Vambora, hein, só seguir reto aí pra cá, ó Essa montanha aqui, Mike Bonita essa montanha, né? Ó o sol ali, ó As estrelas lá, 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 ó Você errou aqui, ele ali, ó As estrelas lá, ó Cuidado, ó Cuidado, ó, Pac Cuidado com o poste aqui, ó, Pac Tô subindo, tô subindo, tá vindo o trem, tá vindo o trem Tá vindo o bicho, tá vindo, tá vindo, tá vindo Sobe aqui, sobe aqui Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado É, chega pro lado, chega pro lado, é É agora, é agora o momento mais importante da minha vida Vai, 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 agora, é agora Vai, 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 vai Eu fui pra outra dimensão Ai, ai Muito bom Tá vindo o trem, tá vindo É agora, é agora Sobe aqui, galera, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui Vem cá, David, vem cá, Camila Sobe aqui, galera Calma aí Sobe aqui, galera, corre Sobe, galera, o trem tá vindo Ô, policial aqui no meio da rir Cadê o trem? Ô, 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 ô Abriu até o paraquedas Ô, eu juro Eu vi a cara Tá chegando o trem, tá chegando o trem Tô vindo, tô vindo, tô vindo Tô vindo, tô vindo Nó, mas como é que sobe aí? Tô vindo aqui, tô vendo vocês Eu vou ficar sobe aqui Sobe, 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 sobe É agora, é agora, é agora Eu tomei choque, eu tomei choque Eu tomei um choque, cadê? É agora, galera, é agora Ai, 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 é muito bom O cabelo tá pegando fogo ali até agora Explodindo ali, ó Porra, David Orp, porra, David Orp Pudeu Porra, David Orp, pude lá A missão aqui Tem puta, David Orp Seult! 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 O A Seult! O Seult, a gente descobriu pouco do milênio A gente descobriu que tem como prensar caminhão Eu sei que isso não faz nenhum sentido Mas eu vou mostrar pro Seult Eu vou mostrar pro Seult Vai, 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 vai Entra aqui dentro! Entra aqui dentro! Entra aqui dentro! Entra aqui dentro! Seult! Seult! Seult fica aí! Entra aqui dentro! eu trinquei aqui atras 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 eu não entendi nada eu não entendi nada eu entrei caminhos eu fui no lugar a gente vai ter que fazer aquela exibição de show que a gente ficou em cima observando o treino ta vindo sobe aqui o treino ta vindo tira a bola na frente corre 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 cadê vou chorar uhuuu que isso eu to vivo ainda eu to vivo